Dormindo no meu leito Em um sonho encantador Então eu vi Jerusalém E o templo do Senhor Ouvi cantar crianças Porém de seu ventre Rompeu a voz E o céu aprontou Rompeu a voz Dos anjos Do céu aprontou E o 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 céu aprontou O fundo de uma cruz Era um alto imposto ontem O fundo de uma cruz Jesus 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 Senhor Santo, nas alturas, loucosa, nas alvó, surrei. O barulho da cena se mudou, surgia e resplendou, a divinal cidade, morada do Senhor. Nas ruas era a luz de Deus, também em seu brilhar, e todos que queriam, podiam lá entrar. A lua não lhe dava luz, nem sol nascia lá. Na mãe feliz Jerusalém, que nunca passará. Jerusalém podia estar raiando. Jerusalém, Jerusalém. O dia está raiando. Rosana, nas alturas, rosana e sem cessar. Rosana, nas alturas, rosana e sem cessar. Aleluia. Aleluia. Amém.